Seguindo aqui, eu vou agradecer nominalmente, mas eu queria agradecer todo mundo que está acompanhando o programa e que está contribuindo. Tem várias pessoas mandando contribuições aqui e comentários. Mandem suas perguntas aí para a gente, a gente vai lendo elas aqui e a gente vai vendo também o que vocês têm a dizer. É muito importante a participação do público aqui, trazendo temas e coisas para o debate. Então, por favor, contribua. E se está de membro, lembrando que os membros têm uma pergunta gratuita por mês. Você pode se tornar membro já e mandar sua pergunta. O Roberto França pergunta das eleições no Paraguai. Ele diz o seguinte, eleições no Paraguai, partido colorado sob sanções, pressionado pela candidatura do NED. Esquerda apoia os blancos contra os colorados. Surgiram Chilaver e Cubas, avançam. Aprofundamento do plano Biden? Me chama a atenção, que eu acho que é muito marcante na eleição do Paraguai, que o partido colorado, que é um partido ultradireitista, é o partido mais identitário da eleição. Esse aqui eu acho que é uma coisa muito marcante. Ele é um partido de latifundiários e grandes empresários, é um partido que deu o golpe de Estado, é um partido muito direitista, muito repressivo, e ao mesmo tempo é o partido mais identitário. Acho que nós estamos aí com uma coisa muito, mas muito esclarecedora do que é o identitarismo. A esquerda, pelo amor de Deus, apoiar as opções lá da burguesia paraguaia, que todas as suas facções são direitistas. E aí Obrigado.